E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, estou de volta graças a Deus Ontem eu passei o dia inteiro sem internet por causa de um serviço mal feito Pela equipe de manutenção da Viva que veio fazer uma parada aqui em casa Mas enfim, também só quero avisar pra vocês que provavelmente hoje e amanhã todos os vídeos serão gravados aqui Porque no cômodo vizinho do escritório tá sendo instalado um isolamento acústico Que meu tio tá criando um pequeno estúdio que ele trabalha com música e tal Então eles estão fazendo toda a instalação do isolamento acústico lá Tá tendo muito barulho, então eu achei melhor gravar aqui no meu quarto mesmo com a qualidade da câmera um pouco mais abaixo Mas sem mais enrolas, vamos ver Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald E esse nome é muito difícil de falar, tá? Pra mim era Grindelwald até uns 2, 3 meses atrás e aí fui aprender a porra da escrita correta Vamos lá, link do vídeo original abaixo na descrição 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Qual é? 1, 3, 4? 2, 4, 5 1, 4, dasam bem Ok Meu sonho, nós que vivemos para a verdade, para a amor, o momento chegou para tomar nosso lugar direto, em um mundo onde nós wizards, estamos livres. Join me. Mano! Graças a Deus. Mas o Grindelwald vai fazer merda, obviamente. Porque você está apaixonado por ele. É por isso. Ah, chave do portal! Maravilha. Por quê? Boa, boa frase para definir o Newt, velho. Excelente frase, na verdade. O que é o Newt, você vai ter que escolher um lado. Não, eu não faço lados. O que você vai fazer? Eu acho que é algo. Newt, você nunca conhece um monstro que você não podia amar. Vamos lá. Newt, você... Outra frase que define muito bem o Newt Cara, honestamente Esse filme Pelo menos a continuação, né Dos screams de Grindelwald Pra mim, pelo menos através do que Tô conseguindo pegar a decência do trailer Parece que vai ser melhor do que o primeiro Olha que eu amei o primeiro Eu achei o final meio que, tipo Fora do ritmo do início do filme Do meio do filme Mas Eu adorei Animais Fantásticos e Onde Habitam Só que honestamente, cara Esse clima mais sombrio Esse clima mais sério Que tá sendo trazido Através do trailer, pelo menos, né Pra continuação da saga do Newt Scamander Me lembra muito o clima de Harry Potter e Ordem da Fênix Eu não sei se eu vou ser o mesmo diretor Eu não sei, mas, tipo Eu sinto a mesma vibe, sabe Eu não sei explicar Mas essa parada do Grindelwald aparecendo Querendo tomar conta do mundo bruxo É a mesma coisa do que O Ordem da Fênix Porque foi o primeiro filme em que o Voldemort Teve a participação inteira como ser humano de novo Mente pensante em um corpo bem feito Porque, obviamente, ele não tinha o nariz Mas esse clima mais sombrio Nesse universo do Harry Potter É muito legal Tá muito legal Porque Eu tenho essa consciência Que até essa Essa obscuridade toda Não vai ser tão obscura Porque, obviamente A J.K. Rowling E os autoristas da Warner Se preocupam em colocar Um filme que seja disponível Pra todo mundo assistir Mas também dá Essa obscuridade Dá Esses momentos de tensão No momento e na medida certa Pra Te deixar tenso e honestamente, velho A transformação da Nagini Pelo amor de Deus Eu até hoje não sei qual é a pronúncia correta Porque Tem Se eu vejo Legendado É Nagini Se eu vejo dublado É Nagini Aí, velho Alguém me explica qual é a pronúncia correta Porque A última vez Que eu li os livros Foi Há muito tempo Foi literalmente No lançamento do sétimo Então eu fiquei só assistindo o filme Porque Para eu Fiquei enjoado de ler livro Mas Alguém me ajuda Com a pronúncia correta Da Nagini Não sei como é Como é que eu falo direito Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês daqui a pouco E até lá Tchau